Essa mina é safada, essa mina é louca, ela quer dar pro DJ e pusar a pegoda Essa mina é safada, essa mina é louca, ela quer dar pro DJ e pusar a pegoda Mas ela quer o desenvolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Essa mina é safada, essa mina é louca, ela quer dar pro DJ e pusar a pegoda Essa mina é safada, essa mina é louca, ela quer dar pro DJ e pusar a pegoda Mas ela quer o desenvolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Essa mina é safada, essa mina é louca, ela quer dar pro DJ e pusar a pegoda Essa mina é safada, essa mina é louca, ela quer dar pro DJ e pusar a pegoda Mas ela quer o desenvolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Essa mina é safada, essa mina é safada, essa mina é louca, ela quer dar pro DJ e pusar a pegoda Mas ela quer o 5x7, ela quer o 5x7, ela quer o 5x7, ela quer o 5x7, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Essa mina é safada, essa mina é safada, essa mina é safada, essa mina é louca, ela quer dar pro DJ e pusar a pegoda Vai né, vai já fica declining Vai, vai, vai Vai, vai, vai Like, oh covid Like, oh digitais Like, oh Like, oh